O Xiaomi mais completo e barato que você consegue adquirir hoje é essa criancinha aqui, Redmi Note 12S. Um aparelho que veio para ajudar aqueles que querem espaço, câmera, desempenho e muito mais coisas que eu quero falar com você ao longo desse vídeo, então bora lá. Olha, eu me surpreendo com o preço que a gente consegue adquirir o Redmi Note 12S por tanto que ele entrega. Olha só essa tela, é uma tela AMOLED de 6.43 polegadas, resolução Full HD Plus e ainda tem uma taxa de atualização de 90 Hz. É algo bem completinho para quem quer jogar e também assistir filme, maratonar séries com uma boa qualidade de imagem. Sem falar também das suas câmeras. Aqui nós temos uma câmera de 108 megapixel como câmera principal, mas ela não é a única lente aqui na traseira não. Temos mais outras duas, que é a câmera grande-angular e também a câmera macro, que faz um trabalho aceitável. Claro que quem realmente se destaca é a câmera de 108 megapixel. E na parte da frontal temos uma câmera de 16 megapixel, para você que quer tirar aquelas fotos para as redes sociais. Uma câmera aceita, uma câmera legal, pela faixa de preço, faz um trabalho muito bacana. Temos aquilo que é comum na Xiaomi e que muitos gostam, a presença do infravermelho. E não somente isso, temos aqui um som estéreo. É muito difícil encontrarmos nessa faixa de preço que tenha um som estéreo. Então faz dele isso um grande diferencial. E acabou, Elisio? Não. Temos coisa aqui muito boa. E isso é bom para quem quer armazenamento, quem guarda muita foto, muito vídeo no aparelho, vai gostar de saber. 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. Tudo isso em torno de R$ 1.300. Você acha loucura? É sério. O link na descrição eu vou deixar até separado para você, para você adquirir em fornecedores confiáveis, no lugar certo, nessa faixa de preço. E isso aqui no Brasil, sem pagar taxa, sem nada. Você vai adquirir diretamente com fornecedores nacionais. E embora 8 GB de RAM já seja excelente, fica tranquilo que se você quiser colocar mais, é possível aqui no aparelho. Eu quero que você veja aqui junto comigo. Olha só, eu vou vir aqui na parte de extensão de memória. Olha só, aqui na parte de extensão de memória, o quanto dá para colocar. Até 5 GB a mais de memória RAM. Então ele sai de 8 GB e vai para um total de 13 GB. Algo excelente para você que quer, por exemplo, ficar com vários aplicativos abertos e também jogar. Acabei não falando do processador, né? Então vamos falar dele agora. É o Helio G96. Vou entrar aqui na AnTuTu. E olha só a pontuação ao qual ele teve. 414.170 pontos. Uma pontuação excelente para um celular nessa faixa de preço. São poucos que conseguem fornecer esse mesmo desempenho e ainda ter a mesma quantidade de armazenamento e ter essa quantidade de RAM. Olha, é difícil de encontrar no mercado. Quero até que você coloque aí para mim nos comentários qual modelo consegue fazer tudo isso por R$ 1.300. Então, na minha opinião, o Redmi Note 12S é uma das maiores aquisições que você pode fazer hoje. A bateria também é de 5.000 mAh, algo que é muito bom, comum no mercado, mas é bom já ter isso também. E ele é recente, está novinho. Seu sistema operacional está super atualizado. Estamos trabalhando já com a MIUI 14 e ele já vem de fábrica com Android 13. Então, o Redmi Note 12S é um dos celulares mais completos que você pode ter hoje na descrição e também no primeiro comentário fixado. Você pode, por aí, já adquirir o seu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.